Olá, meninas! Tô finalizando mais um caminho de mesa, tá? Dessa vez eu fiz ele com a flor catavento. Essa flor é muito boa pra fazer, faz rapidinho também. Aqui, eu tô terminando esse caminho com um ponto baixo. Então, aqui eu já vou finalizando o meu caminho. Vou fazer ponto baixo nessa volta todinha. Já tô terminando, já. Aqui no meio do leque, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas, aí eu volto aqui dentro, pego esses dois pontinhos, puxo e faço um picôzinho, tá vendo? Aí eu volto aqui dentro de novo do leque, faço outro ponto baixo e vou seguindo. Até o final, aqui com um ponto baixo. Esse caminho aqui, eu fui fazendo os squares separados, né? Você sabe, depois eu vou montando. Eu ainda não tenho nenhum vídeo dele montando esse tipo de caminho. Olha lá, volto aqui dentro, ó. E faço o picôzinho. Volto de novo no leque. Aí venho, continuo com o ponto baixo. Vem nesse meinho aqui também, que aqui já é um ponto baixo, eu faço outro ponto baixo em cima. Esse é um dos caminhos que eu mais vendo aqui na minha cidade. Esse eu fiz, tava fazendo pra mim, né? Mas já não teve jeito, já vendi ele. Teve uma pessoa que já me pediu. Aí eu já tô finalizando ele também. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas de tudo que eu faço aqui, dificilmente fica aqui pra mim. Eu preciso esconder. Se eu falar que tô fazendo, aí pronto. Aí já sempre vem quem quer. E o crochê, assim, eu faço mais assim pra distrair mesmo a cabeça. Porque como eu trabalho já na loja o dia todo, né? Então, eu faço mais ele no período da noite. Porque durante o dia eu não consigo, né? Aí eu vou fazendo. Hoje eu tô fazendo, que aqui é feriado, né? Então, eu tô em casa hoje. Mas aí, ó, o finalzinho dele é bom. Bom, ele todo é bom pra fazer. É tranquilo. Não tem nada de... Desde a flor, tudo facinho de fazer. Deixa eu puxar a minha linha. Eu até peguei um suporte de linha lá na loja pra fazer. Mas pra trazer pra casa. E eu acabo esquecendo. Todo dia que é pra trazer pra casa, eu esqueço. Aí sempre pega assim, tá vendo? Desde o primeiro pontinho aqui, ó. Pra ficar um acabamento bonito. Vou finalizando ele com ponto baixo. Dentro desse ponto baixo aqui eu pego também, eu faço pra ficar bem cheinho, né? Tô chegando no final já. Sempre também quando eu vou fazer compra pra loja, eu já coloco meu crochê no carro. E faço também. Vou fazendo. Às vezes, na viagem, assim, de uma hora, eu já consigo ir de volta, né? Duas horas, no caso. Eu já consigo fazer, dessa leque aqui, eu já faço umas oito flores cada vez. Bom. Aqui, então, ó. Já finalizei ele, tá vendo? Agora eu vou cortar essa linha, né? E aí eu já embuto ela. Você vai trazendo ela aqui por baixo, ó, escondendo, né? Até finalizar o pedaço que você cortou. Aí que olha como que ele fica bonito. Super fácil de fazer esse caminho. Eu arremato sempre pelo avesso, né? Olha lá. Tudo arrematadinho aqui, ó. Com linha de tapeceiro aos pontinhos. Agora eu aprendi a arrematar de outro jeito. Então, agora eu arremato ele pegando só duas perninhas de cada lado. Aí ele fica, tipo, desenhadinho aqui. Sobra uma perninha de cada lado aqui, ó. Fica super legal também. Bom, isso aqui é mais um finalizado. Ele mede um metro e sessenta. Eu fiz, acho que foi dezoito squares, acho que eu fiz pra completar ele. Dezoito, três, seis, sete, oito. Dez, onze, doze. Eu fiz quinze. Quinze com flor. E aí também eu fiz dois sem flor, tá vendo? Só pra dar um desenho legal no meio, tá? E, então, fica aí. Super fácil de fazer uma dica pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.